No sábado aconteceu mais uma troca de técnico do Campeonato Brasileiro. Saiu o Oswaldo de Oliveira e o Jaime Almeida assumiu o Flamengo interinamente nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Pode cair mais alguém, viu gente? Eu não descarto essa possibilidade antes da próxima rodada no domingo. O Campeonato Brasileiro chegou a irritante marca, eu denomino dessa maneira, irritante marca de 31 trocas de técnicos. E eu não estou falando dos interinos. Se for contar os interinos, vou passar de 40. 19 técnicos, 19 times trocaram de técnico no Campeonato. E são 20 participantes no Campeonato Brasileiro. Apenas um time ficou com o mesmo técnico da primeira rodada até a rodada final. O campeão, o Corinthians, com o Tite o tempo todo no Campeonato. Isso precisa acabar. A CBF precisa tomar alguma atitude. Precisa proibir essa troca de técnicos desenfreada no Campeonato Brasileiro. Virou bagunça. Pronto, falei. Titei. 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 Titei.